Estou aqui pensando por que essas mulheres fazem essas tatuagens no chibiu. Será que elas estão planejando andar pelada para todo mundo ver a tatuagem que elas fizeram? Ou é só para alguém como eu que elas vão mostrar, em particular na intimidade? É só para alguém que elas fizeram? É só para alguém que elas fizeram?